RKA4JL – Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as bactérias. As bactérias são os organismos mais simples que existem no nosso mundo, e elas podem ser classificadas de várias formas. O primeiro tipo de classificação que nós vamos estudar é a classificação quanto à forma da bactéria. Existem bactérias de vários formatos, como vocês podem ver nessa figura. Existem bactérias em forma de cocos, que são esferas, e têm várias variações. Também existem bactérias em forma de bacilos, que são cilindros. E existem outros formatos, como o vibrião, que parece um feijãozinho, a espiroqueta, que parece uma espiral, entre outros, como vocês podem ver na figura. Também podemos classificar as bactérias de acordo com a respiração. De acordo com esse critério, existem duas formas de classificação. As bactérias podem ser classificadas como aeróbias ou anaeróbias. As bactérias aeróbias são aquelas que precisam do oxigênio para sobreviver. As anaeróbias não precisam do oxigênio para sobreviver. Elas também podem ser classificadas de acordo com a nutrição. Segundo esse critério, elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. As bactérias autótrofas produzem o próprio alimento. Já as heterótrofas não produzem o próprio alimento e precisam se alimentar de outros micro-organismos. Nessa figura, nós podemos ver uma bactéria ou a representação de uma bactéria. Podemos ver que ela tem várias estruturas e cada uma delas apresenta uma função. Então, vamos falar sobre a função dessas estruturas. As bactérias apresentam um flagelo, que serve para dar movimento à bactéria. Também apresentam uma cápsula, que serve para a proteção. Também apresentam o material genético ou o DNA. E também apresentam as fímbrias, que são por onde as bactérias realizam trocas com o meio. Agora, nós vamos falar sobre as bactérias que vivem no nosso intestino, que são chamadas de microbiota intestinal. Essas bactérias auxiliam na nossa digestão. Sem elas, nós não conseguiríamos digerir muitos alimentos. Então, elas são essenciais para a nossa vida. Por isso, quando falamos sobre bactérias, nem sempre estamos falando sobre organismos que farão mal à nossa saúde. Muitas bactérias fazem bem à nossa saúde e, sem elas, nós não conseguiríamos sobreviver. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!